Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu troco com vocês o vídeo que vocês estavam esperando há um pouco de mais tempo, que eu falei que eu iria trazer, que é falando sobre o campeonato brasileiro, né pessoal? Nesse vídeo iremos falar o porquê que eles não atualizaram o campeonato brasileiro na DLC 6.0 e se tem chances ou não de termos as atualizações do campeonato brasileiro na DLC 7.0, né pessoal? Então fica de olho se você curte jogar com o campeonato brasileiro no PES. Eu irei trazer todas as informações em relação aos escudos, uniformes e também aos elencos atualizados. Então fica de olho até o final do vídeo. Já deixa o seu like aqui abaixo. Vocês sempre estão dando um grande suporte nesse vídeo de novidades e esse não será diferente. Além de deixar o seu like também, se você é novo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Eu irei cobrir vocês de tudo do que sairá na próxima DLC 7.0, que sairá por volta de duas semanas e também sobre o PES 2021. Então é importante você estar inscrito no canal para não perder nada sobre o assunto, beleza? Então se inscreve, ativa o sininho e chega lá no meu Instagram, arroba Manoelba, oficial também, beleza? Para ficar por dentro de tudo que rola, de tudo que sai. E bora para o vídeo. Bom pessoal, eu falei para vocês que eu traria esse vídeo, né? Só que eu falei que sairia no sábado. Acabou tendo um pouquinho de atraso e saiu na segunda-feira, né cara? Então sim, eu pesquisei muito, eu juntei muitas informações para formular um vídeo muito bacana aqui para vocês, né pessoal? Como vocês sabem, quem recebeu a DLC 6.0 viu quão negativa ela foi em relação ao Campeonato Brasileiro. Não incluiu nada mais do que a bola do Campeonato Brasileiro, algumas faces que inclusive saíram já do Campeonato Brasileiro, como a do Reinier e a do Pablo Mari, por exemplo. E também alguns uniformes, bem poucos, né? Vamos dizer que o do Flamengo mais ou menos, né? O do Flamengo e o do RB Brasil, né? O RB Bragantino, né cara? Apenas esses conteúdos que recebemos na DLC 6.0 para o Campeonato Brasileiro. Muitas coisas ficaram pendentes, inclusive novas faces que não recebemos nenhuma. Algum, alguns símbolos que eles prometeram que mudariam, que trocariam, que atualizariam e não se mexeram, né cara? Simplesmente não teve alteração. Até uniformes, elencos brasileiros e tudo mais. Então não tivemos nada muito animador para o nosso país. E desde então a pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais, nos comentários dos vídeos é que se teremos essa atualização, enfim, feita e executada na DLC 6.0. Por que não em uma atualização semanal, Manoel? Como vocês sabem, né pessoal? A própria Konami já disse isso, que o Campeonato Brasileiro, pera a burocracia que é para conseguir atualizar os times brasileiros, eles não fazem parte das atualizações semanais. Então a única possibilidade que temos de ter esses elencos atualizados é através das DLCs, né pessoal? Então, por a DLC 7.0 ser a última, né pessoal? Até o momento ela é a última confirmada. Pode ser que saia a 8.0, pode ser. Mas até então nada foi dito. Então há momento a última DLC do PES é a 7.0. Então eu pergunto, mano, eu recebo muitas perguntas, muitos questionamentos. Bom, Manoel, bateremos ou não os elencos brasileiros atualizados na DLC 7.0? Porque se não for na 7.0 não vai ser nunca mais, né cara? Só no PES 2021. Então a gente tem muitas informações, muitas mesmas, e vamos falar, né pessoal? Primeiramente, vou trazer algumas informações para vocês, né? Que ficaram pendentes, né? No vídeo passado, em que eu falei sobre a DLC 6.0 e por esse vídeo ser realmente exclusivo sobre o Brasileirão, eu acho legal eu falar para vocês. Que é o quê? Que os times que subiram da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, pessoal, estão sim com elencos reais, né pessoal? Eles estavam genéricos, o Confiança, o Juventude, o Sapaio Correio, o Náutico, e a Konami foi lá e atualizou eles, né? Agora eles estão com os jogadores reais, e isso é bacana. É o que eles devem fazer, né pessoal? Há exemplos também com o Campeonato Brasileiro Série A. Só que visando a facilidade que é licenciar o Campeonato Brasileiro Série B, em comparação com a Série A, eles sempre estão acostumando a dar mais atenção para a Série B pela facilidade, pelo tempo que eles perdem, que é muito menor do que os da Série A, por exemplo, né pessoal? E além disso também, não tivemos os escudos do Goiás e nem do Atlético Goianiense atualizados, né pessoal? Como eu falei para vocês, eles prometeram que atualizariam do Atlético Goianiense, do Goiás e também do RB Bragantino. E eles só acabaram que atualizaram do Red Bull Bragantino e os outros dois escudos ficaram pendentes, né pessoal? Eles não atualizaram. Outras coisas também, como os novos uniformes do Internacional, do São Paulo, do Corinthians, não chegaram, né cara? Não chegaram. Eles só atualizaram os do Flamengo. Isso é muito estranho, porque a EA Sports, que tem o FIFA 20, tem a Libertadores, atualizou há mais de mês, né cara? Os uniformes brasileiros. E a Konami só atualizou agora. E só atualizou do Flamengo, né velho? Isso é muito triste, né velho? Então muitas pessoas estão me perguntando se a DLC 7.0 virá para corrigir isso. Virão sim os uniformes, tanto os uniformes como os elencos brasileiros também. Bom, Manoel, por que não tivemos os elencos atualizados na DLC 6.0? Bom, como sabemos, né pessoal, há alguns anos, os elencos do PES são atualizados via atualização ao vivo. Assim como o Reinier e o Pablo Mari, né pessoal? Que até o momento estão no Flamengo, mas assim que a atualização ao vivo sair, eles serão corrigidos. O Pablo Mari irá para o Arsenal e o Reinier irá para o Real Madrid, né pessoal? Entretanto, não esperem mais do que isso em relação à atualização no Campeonato Brasileiro. Não teremos nada mais disso ainda há momento, né pessoal? Infelizmente sabemos que no Brasileirão, para haver qualquer atualização de elenco, né pessoal? É necessário fazer um contrato de imagem novo com cada jogador de forma individual, né pessoal? E isso torna as atualizações brasileiras ainda mais pontuais. Então, por enquanto, teremos que usar Options Files, por exemplo, né pessoal? Porque ainda estamos sem previsões de alterações. E como vocês sabem, a DLC 7.0 do PES será a própria DLC da Eurocopa, né cara? Apesar do torneio ser disputado oficialmente só no ano que vem, a Konami confirmou sim que esse ano que sairá a Eurocopa. Não sei se eles se soltaram de novo ano que vem. Seria legal eles fazerem isso, né cara? Só que eles liberaram sim, eles confirmaram que esse ano que sairá a DLC da Euro. E será a própria DLC 7.0. Então, realmente, por ser uma DLC exclusivamente da Eurocopa, eu não acredito que nós receberemos algum conteúdo além disso, né pessoal? Além do que se difere em Eurocopa. Então, devemos receber faces dos jogadores que disputarão o torneio, os novos uniformes de seleções que disputarão o torneio. E bola, os troféus, os placares e os estádios também que serão sedes do torneio. Como eles confirmaram, o estádio do Zenit e também o estádio do Wembley, né pessoal? Em relação a coisas diversas fora da Eurocopa, mano, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Bom, eu fiz algumas pesquisas, apesar de ninguém ter informação oficial quanto a isso, pessoal. Muitas poucas pessoas acreditam que isso vai acontecer. Realmente por esse motivo. Por a DLC 7.0 ser totalmente voltada à Eurocopa. Então, se eles não atualizaram nas 6, nas 5.0, então as chances de atualizar na 7.0 são muito pequenas, pessoal. Eles devem sim incluir realmente os conteúdos da Europa que se diferem da Eurocopa. Talvez você tenha algum jogador que joga no Campeonato Brasileiro que disputará a Eurocopa, que joga por alguma seleção europeia. É capaz que nós receberamos uma nova face para ele. Mas eu acho que isso acontecerá só se realmente, vamos dizer, que ter esse fator. Pode ser que nós incluímos... Eu acho que não se baseará apenas em faces da Eurocopa, né? Talvez receberemos faces, porque sempre estamos recebendo muitas faces. Então talvez receba faces de alguns outros jogadores também, como o do Campeonato Brasileiro. Isso vai ser bem positivo, só que os elencos atualizados, isso é realmente bem pequena as chances disso acontecer, né, pessoal? As chances são bem pequenas devido a esse motivo. Eu espero muito que aconteça, porque pode ser sim que saia uma DLC 8.0. Eu acredito na DLC 8.0, porque a DLC 7.0 sairá agora no dia 30. E até o PES 2021 sair, né, cara? São 5 meses, basicamente. Então é muito difícil da Konami manter os 5 meses sem conteúdo novo, né, cara? O jogo simplesmente morto durante os 5 meses sem receber nada. Por isso que eu acredito em uma DLC 8.0, porém, há um momento eles não falaram nada sobre isso, né, pessoal? E muitas pessoas estão apostando que se encerrará na DLC 7.0 e essa será de fato a última. Então, por enquanto, essa é a nossa última chance de termos os elencos brasileiros atualizados. E eu acho que se for para atualizar na 7.0, eu diria para vocês não esperarem as transferências mais pontuais, como a do Luano, o Corinthians, essas que ocorreram por último na última janela, né, pessoal? Como as contratações do Flamengo, o Michael, o Pedro, isso eu acho que não acontecerá por enquanto. Porque, como vocês sabem, é no mínimo 6 meses, cara, para a Konami conseguir colocar o jogador em sua equipe que ele está correspondente, né, pessoal? E tem transferências que não ocorrem desde o ano passado, né, velho? Tem jogadores que estão... Mano, eu acho que o Queijar ainda está no Flamengo, velho. Para vocês terem ideia, tem coisas muito antigas que ainda estão pendentes de serem corrigidas. Então, caso tenhamos alguma atualização de elenco, realmente essas que serão mexidas e não as mais atuais, beleza, pessoal? As mais atuais ainda devem estar pendentes, né, pessoal? Para serem executadas. Isso talvez só aconteça... Mano, eu acredito que só no PES 2021, né, velho? Que essas transferências serão atualizadas. Por exemplo, o São Paulo contratou o Thiago Volpi e o Pato no início do ano passado. Eles só foram constar na DLC 2.0 desse ano, né, cara? Do PES 2020. Então, velho, olha quanto tempo depois. Mais de 7, 8 meses depois para conseguir executar a transferência. Por isso que eu acredito que as transferências que ocorreram no começo desse ano demorarão muito e muito tempo para serem executadas, né, pessoal? Então, não esperem isso. Mas as transferências que estão muito mais antigas talvez sejam feitas, sejam mexidas, caso tenhamos uma DLC 8.0. Diria para vocês que de nós recebermos a atualização de elenco na DLC 7.0, temos cerca de 30% de chance, né, cara? Porque por ser uma DLC da Eurocopa, é capaz deles focarem apenas nisso, né, cara? Então, os uniformes eu acho muito difícil de chegar, uniformes eu vejo, mano, é quase 0% das chances de recebermos os novos uniformes do São Paulo, do Palmeiras, do Internacional também, do Cruzeiro. Então, isso eu praticamente já estou descartando, né, cara? Caso tenhamos, é claro que eu vou trazer para vocês aqui do canal. Não é nada oficial, mas é muito difícil disso acontecer. Os escudos podem ser que eles mexam por ser algo pendente que eles prometeram e acabaram não mudando, né, velho? Então, os escudos das equipes, como o Atlético Goianiense e o próprio Goiás, devem ser mexidos na DLC 7.0. Porque realmente são coisas que eles prometeram, eles anunciaram. E vai ver que na hora deu algum problema que eles acabaram não corrigindo, né, pessoal? Então, talvez venha na DLC 7.0. Agora, as atualizações de elenco teremos que ver, né, cara? A DLC 7.0 eu acho muito difícil de acontecer, mas pode ser que venha, né, pessoal? Então, vamos esperar. Lembrando que faltam cerca de duas semanas, um pouco mais, para sair a DLC 7.0. Então, eu vou trazer vocês, eu vou cobrir vocês de tudo que virá nessa atualização. Então, é bem importante você estar inscrito aqui no canal para não perder nada, velho. Porque sempre eu estou cobrindo vocês de todas as informações. Então, se vocês estiverem inscritos no canal, vocês não vão perder nada, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo não foi tão... Esse vídeo foi bem esclarecedor para a maioria das pessoas. Porém, não temos muitas informações oficiais quanto ao assunto. Eu fiz esse vídeo devido ao tanto de questionamentos que eu estou recebendo nesses últimos dias em relação ao Campeonato Brasileiro. Então, eu dei basicamente tudo que temos até o momento, né, pessoal? Tudo que temos até o momento eu trouxe para vocês nesse vídeo. Então, vocês já estão bem informados a instante. Assim que eu receber mais informações, eu vou sim atualizando vocês com o devido tempo, né, pessoal? Então, por isso que é importante você estar inscrito e ativar o sininho e me seguir também lá no meu Instagram, beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e... Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.